Como funciona esse negócio de venda de seguidor? Todo mundo pergunta. Primeira coisa, você tem que saber que você tem um negócio. E todo negócio pra vender, existe uma coisa chamada público. Não é público? Público. Existe essa atrasação de venda que você vai fazer e lá na outra ponta é onde o dinheiro vai sair, onde você vai negociar com o cliente. Então ganha dinheiro que a gente tem um produto pra vender. Um acesso, um serviço. Tem que ter algo pra vender. Então como que funciona? Primeira coisa, você vai criar estratégia pra atrair cliente. O que a gente usa aqui de modo mais simples e nos vedece? Uma conta do Instagram. Então tu vai criar uma conta do Instagram bem bonitinha, com um nomezinho legal, seguidores prime, não sei das quantas. Seguidores prime. Aí vai colocar aqui a foto do perfil, bonitinha. Dá pra colocar um foguetinho. Aqui é tua loja, que tu vai vender seguidor. O que é uma biografia? Coloca ali seguidores curtindo os comentários. Segurança e garantia. E na terceira linha, clique no botão aqui embaixo e me chama no WhatsApp pra comprar agora. Coat o ético. Chamada pra ação. Isso aqui, tudo, eu ensino passo a passo. Aí aqui tu vai colocar o site. Lá, editar o perfilzinho, vai lá e coloca o site. O que tu vai colocar no lugar do site? O site que você tem, se você não tiver. Ou o link direcionado pro teu WhatsApp. Um link de... A pessoa clica e vai pro teu WhatsApp. Se você não tem link, baixa um aplicativo criador de link, já cria e coloca aqui. Programa com uma mensagenzinha lá e faz isso. Aí aqui você coloca os destaques. Coloca depoimento de cliente, os teus pacotes. Outra coisa que você acha que vai melhorar tua venda, coloca ali. Aí o que você vai fazer pra atrair cliente? O que você quer? Você quer que as pessoas te chamem no WhatsApp? Você quer fazer venda? O que você vai fazer? Uma das estratégias. Tem que postar. O que você vai postar no teu Instagram? Aqui na VBS tu pode ser bem diretão. Eu não tenho cliente. Aí você chora. Aqui os posts, tu pode fazer um postzinho tipo assim, ó. Um K. Se você for vagabundo mesmo, vai lá, entra na hashtag comprar seguidor e printa os posts lá pra você começar. Não faz isso. Você já começa do jeito errado. Você é um vagabundo. Coloca um K de seguidor. Coloca um post sem inscrito. Bem simples, ó. Aí você faz um com tabela de preço. Sem seguidor. Tanto. Doze ral. Quinhentos seguidor. Vinte e nove ral. Com a tua tabela de preço. Mil seguidor. Quarenta e cinco ral. Dez mil seguidor. Treze mil. Bota uma tabelinha e vai publicar no Instagram. Aí dá pra você colocar um grupinho de hashtag. Entra na hashtag comprar seguidor. Veja os teus concorrentes. Que publicação, que hashtag elas estão usando. Isso aqui é uma das estratégias. Quer fazer outras estratégias? Todas as estratégias você tem que entender que você precisa encontrar o público. Pra toda coisa que você for vender tem um público que vai comprar aquela coisa. O que que acontece que as pessoas não vendem? Elas não entendem nada de público. Elas não entendem de funil de venda. Elas não têm uma mentalidade empreendedora. Elas não têm nada dessas coisinhas. Mas basicamente onde que tá o público? Dentro das hashtags pra você começar. Você pode fazer tráfego. Se você souber fazer. Roda um vídeo lá que eu tô testando agora. Roda um vídeo de conteúdo. Depois você roda uma oferta lá. Direcionando a pessoa direto pro site. Lucas, não entendi como funciona. Então você precisa ir fazer o curso do Marcos. Segue o Marcos, arroba Florencio. Que ele ensina você a montar essa estrutura aqui. Ele dá pronta pra você. Mas basicamente é isso. Como funciona? Funciona assim.